Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Oi pessoal, tudo bem? Bom falar com vocês hoje, chegando o Natal, aquela hora de reunir os amigos, a família, pensar no que vai comer, e aí nesse momento a gente já lembra do quê? Das dietas mirabolantes, né? Como é que eu passei meu ano de alimentação, será que eu vou fazer agora um prato calórico daquele natalino para receber os amigos, as bebidas, né? Então agora é a hora da gente comemorar muita coisa que a gente passou, principalmente reunião familiar. E isso a gente sempre tem que fazer mesmo, né? A gente tem que comemorar a vida, comemorar a saúde, comemorar uma série de acontecimentos. E tá na hora. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho com vocês? Dois tipos de situação. As pessoas que realmente durante o ano perderam peso, fizeram tudo para perder aqueles quilinhos a mais, e também daquelas pessoas que não conseguiram fazer isso e estão lutando, e pelo contrário, ganharam muito peso, principalmente na época de pandemia. E a gente sabe que a alimentação é a hora em que você vai lembrar do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus amigos, aquele prato que sua mãe fazia para você, aquele prato que a família costuma fazer, que você infelizmente perdeu alguns familiares. Então, a alimentação não é só a gente colocar na boca o alimento e engolir. E eu acho que a alimentação tem muito da cultura do povo, da cultura da família, da filosofia de vida que vocês levam, né? E que nós todos levamos. Então, é por isso que eu estou falando. Aquelas pessoas que perderam peso e que conseguiram chegar onde queriam, precisa tomar muito cuidado agora. porque a dieta de final do ano é muito mais calórica, é muito mais hipercalórica em termos gerais. Então, tem muito mais arroz, muito mais fritura, muito mais doces em geral e muito mais álcool. E para aqueles que não conseguiram perder peso, também precisa tomar muito cuidado, porque o descuido do final do ano pode levar a uma piora do quê? Daquele pré-diabetes que você está tratando, da tua pressão, eu falo da pressão alta com os remédios que você está tomando, por quê? Aqui no consultório, a gente conversa o dia inteiro com os pacientes e a gente nota que o consumo de sal, ele é cada vez maior. Pode prestar atenção. Olha quando você for num restaurante ou mesmo na sua casa, você sempre põe um pouquinho mais de sal na comida. Então, este sal vai reter muita água no teu corpo, então você vai inchar mais, você vai demorar mais tempo para fazer a digestão do alimento e você vai liberar hormônios também que são perigosos. Então, cuidado com o sal. Lembra que eu falei da bebida alcoólica? Quais são as novidades da bebida alcoólica? Então, as novidades são as seguintes. A pessoa que... Ah, eu essa semana não vou beber. Muito bom, você não bebe segunda, não bebe terça, não bebe quarta, quinta. Chega na sexta, você vai tomar o choppinho com os amigos, a cerveja, só que você toma num dia, você toma tudo aquilo que você não tomou durante a semana. No sábado, a mesma coisa. Aí no domingo você tem aquela dor de consciência e fala, ah, não vou beber hoje. Mas só que na sexta e no sábado, você bebeu tudo aquilo que você não bebeu durante a semana. Isso faz muito mal. Então, é mais saudável. Olha o que eu vou falar, entre aspas, hein. Depois vocês vão falar, o doutor Esprócio está mandando eu beber. Não. É mais saudável, mais equilibrado, é mais benéfico para o teu corpo. Tomar uma medida de álcool, ou seja, uma bebida no dia, a mulher toma uma dose, o homem pode tomar duas doses por dia, e não aumentar no fim de semana. Do que aquela pessoa que não bebe nada e chega num dia, só bebe tudo aquilo que não bebeu. Ou então é muito também frequente nessa época do ano. E por isso que eu estou comentando com vocês esse ponto, que é fundamental, hein. Nessa época do ano, o que acontece? Nessas festas de finais de ano, eu sei que tem menos por causa da pandemia, mas vai ter, a pessoa parou de beber durante seis meses, fez dieta, deixa, de repente, chega no dia, você vai beber desde manhã até a noite, você vai passar muito mal. Porque seu fígado, ele, entre aspas, ele está desintoxicado, ele desintoxicou, ele não tem mais. Mas chega num dia, você vai beber tanto, é muito perigoso. Você ter hipoglicemia, você ter problemas de proteína, inchaço no corpo, dor de cabeça, passar mal, queda de pressão. Então toma muito cuidado para que num dia você não coma e não beba tudo aquilo que você não fez no ano inteiro. Então é o que eu sempre falo, equilíbrio é fundamental nesse momento. Se você for numa festa de final de ano, se você for para a ceia de Natal, já toma um bom café da manhã, faça refeições leves durante o dia, tome bastante líquido durante o dia, bastante água mesmo, para você hidratar. Todo mundo pensa o contrário. A maioria das pessoas pensa assim, eu não vou beber água porque a água me deixa inchada, a água me deixa inchado. É o contrário. A água faz o teu rim funcionar, a água faz a tua urina limpar o teu corpo, jogar para fora substâncias tóxicas, principalmente nessa época mesmo que você vai comer. Então tome bastante líquido durante o dia, faça atividade física, não é porque chega o final do ano, agora estou cansado, não vou mais fazer. Não, vai lá, vai fazer a tua aulinha, vai caminhar na rua, não precisa gastar dinheiro em academia, mas vai caminhar, faça alguma coisa, se mexa. E aí sim, na ceia de Natal você vai comer, vai comer coisas que você não come no dia a dia, você tem que deixar um espaço para você, para você exatamente comer nesse dia de Natal, na véspera de Natal, na ceia, com a família. Você já não come, então agora vai comer, mas come com consciência e tome cuidado com o exagero. É o que eu falo, o exagero vai fazer com que você perca tudo aquilo que você ganhou durante o ano. E para você que está querendo fazer dieta e não conseguiu, cuidado também, porque você pode piorar muito e agravar uma condição de saúde que você já está se cuidando. Então cuidado com o excesso de sal, o excesso de açúcar e o excesso de álcool. E pratique atividade física. Se você tem um tempinho de manhã ou à tarde, no começo da noite, sai aí, vai caminhar um pouquinho, faz, mexe o teu corpo, é muito importante. E lembra que a quantidade também é importante. Você não precisa de tanta comida assim para sobreviver, para viver. É aquele pouquinho basta. Então, quero desejar a vocês todos um Feliz Natal, que a bênção de Deus esteja com vocês. Muita alegria, muita felicidade, muita união neste momento. E saiba do meu coração que eu desejo a todos vocês uma reunião muito saudável, com muita saúde e com muito amor. Tá bom? Esse é o meu desejo para todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, um Feliz Natal. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Sproiser.